Eles estão aqui no projeto da prefeitura e com completos seis anos já vêm para o CIMA. E não, não é assim. Então, as crianças que foram completar seis anos até o dia 30 de julho, elas têm que procurar a secretaria, tem que agendar um horário comigo com a Maria, para a gente estar fazendo um investimento para a inserção, para a possível inserção deles para o ano que vem, tá bom? Bom, os secretos que eu tinha para dar são esses, qualquer dúvida a gente está à disposição. E agora vamos começar a nossa apresentação com a compara, comandada pelo nosso professor Fábio. Boa noite a todos vocês. Pessoal, é, ficou fraquinho demais. Boa noite a todos vocês, pessoal. Ficou muito fraco ainda, você quer ver? Crianças, boa noite para vocês, crianças. Vamos ver nesse lado aqui. Boa noite, pessoal. Esse lado aqui é bom terência. Pessoal, boa noite. Aqui é São Paulinho, nós corintianos, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. E aí, pessoal, desde já eu gostaria de uma salva de palmas para esses guerreiros que estão aqui na frente, tá? Eles vão fazer o possível, mas que eu quero fazer uma beleza e uma apresentação para vocês nessa frente, tá bom? Espero que gostem. E aí, senhora? E aí, senhora? O que eu vou fazer? E aí, você vai fazer isso? E aí, eu vou fazer isso. E aí, você vai fazer isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.